Dando sequência aqui ao nosso giro de notícias, eu quero falar com o meu amigo Sandro. O Sandro é o Sandrinho ali da CODEP. Quero aproveitar para deixar espaço para que ele possa cumprimentar todos os seus amigos, cumprimentar os amigos ali da CODEP e os amigos de Pereira em especial. Sandro, nosso boa tarde. Boa tarde para vocês aqui, boa tarde às pessoas que estão assistindo a live. Sandro, eu tenho acompanhado, o motivo de eu ter te chamado aqui para participar com a gente, que eu estou acompanhado você fazendo o seu papel de cidadão. Independente de quem você tenha votado para prefeito, independente de quem você tenha votado para vereador, você não se calou. Você, como cidadão, você tem buscado a atenção das autoridades para os problemas que atingem a sua comunidade, principalmente a sua rua. E é uma coisa que a gente acredita. Primeiro, nós temos que cuidar da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade. Aí nós vamos exigir que o Estado melhore, que o país melhore. Mas nós temos que começar pela base. A base é a gente. A base é onde a gente mora. E eu tenho percebido que você, como cidadão, na condição de cidadão, mesmo tendo os representantes políticos que foram eleitos para isso, você não tem se calado, tem levantado a sua voz, tem usado as redes sociais para questionar, para pedir atenção em serviços. Isso é uma coisa que você vê que é louvável e que todos os demais cidadãos deveriam fazer a mesma coisa? Eu acho que sim. A gente tem esse direito de cobrar das autoridades, que nem na minha rua estão fazendo a manutenção lá, a Sabesp, tudo lá, fazendo serviço. E eu percebi que foi feito com uma medição também, né, com o secretário de obras lá, mas até agora não foi resolvido. Não sei o que está acontecendo, então a gente tem que cobrar, né, porque eles estão lá para poder fazer isso daí. A população tem que fazer isso. Eu vi que você esteve questionando, eu acho que nós temos até algumas imagens aí, né, você esteve questionando alguns buracos ali na rua, o pessoal sinaliza e fala tudo, mas não faz, é isso mesmo? Não, e isso também, acarreta também risco de acidente, tem muitas crianças, e carro que desvia um do outro, caminhão, que é uma rua muito movimentada que dá acesso a sítio. A rua sua ali é a rua Antônio Fralete? Antônio Fralete. Na CODEP ali, né? Na CODEP. Na CODEP. Então, aí a gente percebeu essa participação do Sandro, ele não criticando quem quer que seja, mas ele buscando que os responsáveis cumpram com as suas obrigações. E hoje, Sandro, hoje como cidadão ali, como homem que trabalha, né, o que você vê, o que falta em Pereiras hoje? O que necessitaria, assim, de mais investimentos, assim? O que a população necessita mais ali? Ah, eu acho que é assim, né, eles têm que ver o que falta na sua rua, no seu bairro e cobrar das pessoas responsáveis. Eu acho que falta mais eles interagirem com os vereadores, com as pessoas responsáveis, com o secretário de obras, com tudo. E estar a par do que está acontecendo e levar isso para eles, né? Para eles também estar podendo ajudar a população, que não adianta só ver e não falar nada, né? Eu acho que a gente tem que falar, tem que ser passado, tem que ser cobrado, porque é direito nosso, né? Precisa fiscalizar, né? Fiscalização. E todos nós somos fiscais, né? Todos nós temos que fazer esse papel, porque, queira ou não, os impactos, sejam negativos ou positivos, vão chegar até a gente, né? Nós que utilizamos os serviços públicos, né? Correto. Ali você falando dessa falta de manutenção, na sua rua principalmente, eu tive a oportunidade de registrar, fui chamado ali no bairro Bela Vista, esses dias aí, por alguns moradores ali, reclamando também da falta de atenção nas estradas, na zona rural. Aí o pessoal, ah, mas chuva, viu? Todo mundo sabe que todo ano chove. É aquilo que a gente fala, quem não tem competência, que não se estabeleça. Então, todo ano chove, tem um período de chuva, todo mundo sabe disso. Agora, se você, no período da estiagem, se você faz o serviço com qualidade, quando chegar no período da chuva, os danos, né? E os transtornos vão ser menores. Menores. Agora, se você passar o ano sem fazer nada, deixar como está, quando chegar o período de chuva, vai piorar sim. E aí vai causar o transtorno de ficar intransitável. E ali nós tivemos também os cidadãos ali que nos chamaram e falaram, pediram a atenção. E ainda bem que no dia seguinte, logo cedo, o pessoal já estava lá, estava atendendo os moradores ali do bairro Bela Vista. Então, mas isso a gente espera que aconteça em todos os bairros. Que eu vi agora mesmo, tanto tempo aí, o vereador, o vereador de Jaume falando, batendo na tecla, o pessoal pedindo, agora começaram a mexer ali no bairro da estação. Depois de duas gestões aí, começaram a mexer ali no bairro da estação. É isso, porque cada vereador, que nem ele é da estação, que nem a Verônica é da CODEP. Então, cada um, cidadão, quando tem algum problema que está sendo prejudicado ali, tem que ser levado para eles, para ele estar comunicando ao departamento ali de qual é o setor que está sendo prejudicado, para ele estar podendo fazer esse tipo de manutenções. E o que a gente espera é que as pessoas entendam e o que a gente percebe é que em muitas cidades ainda isso ocorre. As pessoas, elas taxam muito os outros como um lado político. Ah, não, esse aí é da oposição. Esse é da situação. A partir do momento que eu fui eleito, representa o município, representa todos os cidadãos. Não pode existir mais esse negócio de lado político. Ah, não, que eu fui eleito por votos da situação, eu só vou trabalhar para o pessoal da situação? Não. Você tem que trabalhar para o município inteiro. Você tem que trabalhar para todos os habitantes ali, independente se você teve votos só de uma parte da cidade. Todo mundo tem o direito de escolha. Uns escolheram o A, outros escolheram o B. Mas quando se chega, se foi o B que chegou, tem que trabalhar para o A e para o B. Se foi o A que chegou, tem que trabalhar para o A e para o B. Tem que trabalhar para o município por inteiro. E, às vezes, as pessoas confundem isso. Ah, não, não vou mexer, porque aquele que está pedindo ali, votou contra, aquele lá não é do meu lado. Então, por isso que as cidades, principalmente as cidades pequenas, elas acabam ficando atravancadas. Não se desenvolve. A cidade fica parada no tempo. Por isso que a gente percebe as necessidades da população. E aí, não se desenvolve. Nós não estamos falando em crescimento. Nós estamos falando em desenvolvimento. Nós precisamos que tudo que nós temos, que seja de ótima qualidade. Se nós temos uma rua, se a rua foi aberta, é que essa rua dê condições de trafegabilidade, tanto para os veículos, tanto para os pedestres. Então, se foi feita uma casa popular, que essa casa que foi entregue para a população seja uma casa feita com produto de qualidade. Então, nós precisamos nos desenvolver, precisamos de melhorar as coisas. Só assim, a população toda vai ser bem atendida, nós vamos ter o melhor serviço de saúde, o melhor serviço na educação, o melhor serviço nas estradas. Temos que valorizar os funcionários. Os funcionários da educação têm que ser valorizados. Os funcionários da saúde têm que ser valorizados. Os funcionários da limpeza pública têm que ser valorizados. Das estradas. Então, se você valoriza toda a equipe, todo mundo vai trabalhar com gosto, vai trabalhar feliz, com salários justos, com salários dignos. A gente não pode permitir que uma pessoa dedique 30 dias aí de seu trabalho, de seus esforços, e chegue no final do mês, não dá para ele pagar aluguel, não dá para ele pagar o mercado, não dá para ele comprar um remédio, não dá para ele sair de sua família para comer a pizza. Então, todo mundo merece ter uma vida digna. E para isso, nós temos que melhorar a vida das pessoas, investir nos projetos sociais, investir nos jovens, investir na segurança. E isso necessita da participação de cada cidadão, cada um tem que fazer a sua parte. Nós não podemos ser acomodados, nós não podemos ficar satisfeitos com migalhas. Não, nós precisamos buscar mais. Se eu tenho um serviço aqui que está bom, eu preciso melhorar ainda mais. Mas, para isso, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser um bom funcionário. Se eu for um bom funcionário, pode ter certeza que eu vou ter um serviço melhor. Então, é isso que a gente espera, tanto dos gestores públicos, bem como da população. E a população tem que entender que político não está fazendo favor. Não tem nenhum político que está ali de graça. Todos eles têm um salário, eles são funcionários. Eles foram escolhidos por você, por mim, para eles gerirem, para eles fazerem o trabalho que é público durante quatro anos. Não é de graça. Tem um salário para isso. não são voluntários. Então, é obrigação, sim, de atender a você, a sua família, ao seu bairro, à sua cidade. É obrigação. Quando ele faz isso, ele não está nada mais, nada menos que cumprindo com aquilo que ele foi eleito e que ele recebe para fazer. Então, não tenha como favor quando você recebe um remédio lá na farmácia popular, lá na farmácia do posto de saúde. Não é favor. É retorno dos nossos impostos. Então, não é um favor. Ninguém está te dando nada. Está retornando o seu dinheiro em assistência na saúde. Quando se viabiliza um médico ali para você, uma consulta, não é favor que está te fazendo. Quando viabiliza um carro para ir buscar você lá no sítio, um carro para levar você, não é favor, é obrigação, é direito seu. Quando tampa um buraco da rua, quando faz uma lobada, é obrigação. Então, as pessoas têm que entender isso, que o político não está fazendo um favor para ela. O político não está fazendo nenhum favor quando atende uma reivindicação sua. Quando, por algum problema, você precisa de uma cesta básica, o político não está te fazendo um favor. Existe verbo para isso, para você ter direito à sua cesta básica. Existe. Existe projeto social, existe programa social, que a prefeitura pode até pagar o seu aluguel, o aluguel social, pode pagar a sua conta de água, a conta de luz, dentro da legalidade, sem dar jeitinho, sem dar uma nota fria daqui, nota dali, incluir não, dentro da legalidade. Então, tudo isso é possível, mas é possível desde que as pessoas entendam que elas têm direitos, têm que cobrar, que não está recebendo isso de favor, certo? Mas também cumpra com a sua parte, como cidadão. Então, é o que a gente espera, a gente torce, e a gente fica feliz em ver assim pessoas como você, que vai lá, vai nas redes sociais, questiona, mesmo diante de amigos, às vezes até, às vezes até contrariando, até amigos, mas não, mas é o meu direito. Nós devemos cobrar, porque tanto eles têm que fiscalizar, e a gente também, a gente tem que estar repassando para eles esse tipo de problema. Maravilha. E olha, a gente está aqui à disposição, sempre que tiver lá, qualquer assunto que você queira tornar público, qualquer reclamação, qualquer sugestão, às vezes, o cidadão, ele tem ideias, que às vezes, o poder público lá, as pessoas estão tão ali, ali preocupadas com o dia a dia, que acaba não tendo essas opções. E você, como qualquer outro cidadão, se tem uma sugestão para passar para os vereadores, para a administração, então, sinta-se à vontade de trazer aqui para que a gente possa, tipo hoje, ver o que necessita na sua cidade. Fica melhor, porque fica mais visível, dá para expandir mais as ideias que a gente tem e levar para a população esse tipo. Hoje, o que você percebe ali entre esse emprego, saúde, educação, moradia, o que você acha que falta na cidade? Pereiras ali, pelos 27 anos que eu moro ali, falta emprego. Setor de saúde, é bom, educação, obras também, mas Pereiras não tem emprego. Falta geração de emprego. Geração de emprego. E o pior é que a gente olha, se a gente pegar todos os programas das gestões que estão em andamento, que se passaram, todos, todos lá têm criação do distrito industrial, trazer empresas para a cidade. E a gente percebe que isso só fica no papel. Então, é necessário ter esse investimento. Nós estamos entre duas rodovias, Marachal Castelo Branco, a Marachal Rondon e a presidente ali, a Castelo Branco. Meio de duas rodovias, a 4 quilômetros de uma e 16 quilômetros de outra. Faço escoação, com a ligação ali pela Floriana de Camargo Barros. Então, nós éramos para estar em outro patamar. Por que que Maristela se desenvolveu, o Laranjal se desenvolveu, por que que Cesar Olanjo, o Passa 4, eu lembro quando eu cheguei aqui, lá em 98, tanto mato que tinha ali, naquele pedágio de Moituva ali, era só mato. E olha a diferença que a gente vê hoje. Por que que os outros se desenvolveram e nós ficamos para trás? Então, precisa ter gestão, precisa ter pessoas que tenham interesse de buscar esses parceiros, essas empresas para investir no município. Nós queremos parabenizar aqueles que já estão investindo lá no município. Tem filhos da cidade que investiram, tem ali empresas de fora, então nós temos ali o Marcelo Fralete da Cerâmica Sermagol, temos ali o pessoal do seu Alcides, lá do frigorífico, que é o Teté, temos ali o Alistide Spavan, nós temos ali o pessoal do Mercado São José, do Fazendinha, o pessoal ali da... o Daniel da Tinta, o Esquinão, que é aqui de Conchas, o Márcio Campos, então várias pessoas que já investiram ali na cidade, mas nós precisamos de mais investimentos, nós precisamos de mais pessoas investindo, nós precisamos de mais pessoas acreditando no potencial do Perilhas, Temos ali agropecuária, temos ali a Gomes, a VM, a VM agropecuária, nós temos ali o Pardalzinho, então nós temos ali o Alessandro, então pessoas que já acreditam na cidade, pessoas que já acreditam, mas nós precisamos de mais, nós precisamos de mais pessoas que venham investir, e não é difícil, não é difícil, você vê que nós temos ali o empreendimento do condomínio, foi da senhora Ana Miguel, investiu ali na cidade, tem um condomínio na cidade, e tantos outros que vieram ali e investiram, então a gente precisa que esses investimentos se multipliquem, que cheguem outros investimentos, esses aí estão de parabéns que já estão acreditando, tem o Gafra ali, do Henrico, mas nós precisamos que venha mais investimentos, nós precisamos de mais empresas, para que as pessoas tenham opção de trabalho, tendo opção de trabalho, a mão de obra vai se qualificar, o piso salarial vai aumentar, isso vai ser bom tanto para a cidade quanto para as empresas e para o desenvolvimento, é o que a gente espera, deseja, almeja, não só para a cidade de Pereira, mas todas as cidades de pequeno porte, seria ótimo para a cidade, nós temos aqui o Edson, o Edson Leandro Monteiro está falando, é emprego também, é bom, mas e as casinhas que só tem promessa, aí ele falou que você falou que a saúde está boa, mas ainda precisa porque está faltando remédio, mas é isso, viu Edson, é isso que precisa, as pessoas têm que falar, fiscalizar, então tipo, ele entendeu que ele não precisou, quando ele precisou, ele foi atendido, certo? Mas você tem razão, ele está faltando, eu vi também um vereador foi o Djalma, reclamando do raio-x, olha, eu vou falar desse raio-x, desde eu tive a oportunidade em 2005, eu estive ali na Câmara de Vereadores de Pereira, a gente tem essa máquina lá, então desde essa época de 2005, que eu venho ali, a gente pedia para o raio-x estar de Pereiras, e não aconteceu até hoje, a máquina está lá, e não se consegue nem instalar a máquina estar de raio-x, nós temos que deslocar até consta para poder estar fazendo os exames, e aí colocar na estrada, você gasta com combustível, você põe veículo, você corre risco, né? Então o que acontece? Isso fica difícil, por falta de vontade, falta de projeto, então precisa buscar, quero mandar um abraço aí, o Edson, é o Biba, valeu Biba, um abração para você aí, viu? Obrigado aí, pela sua participação, quero mandar um abraço também para a Sônia Aparecida, também, ela está falando aqui que precisa arrumar um exame rápido, um abraço aí, Sônia, o pessoal lá de Guareí, é que nós aqui de Guareí que não tem rede de esgoto, a Sônia já é lá de Guareí, está reclamando da rede de esgoto, o pessoal da Alpes da Castelo, falando com a gente aqui, estamos na Alpes da Castelo, cadê, cadê, cadê? Sumiu aqui, opa, Alpes da Castelo, Bofete, ligado no nosso informativo, então, abraço aí para o pessoal da Alpes, o Antônio Rodrigues, é o presidente da Câmara, lá de Bofete, de Bofete não, de Pardinho, e ele está falando aqui, com a gente aqui, que ele não pôde atender, que ele estava em reunião, mas que ele está à disposição, bom, Antônio, está acompanhando a gente aí ainda? Hoje tem sessão? Então, se puder, se estiver livre, eu vou mandar um link para você ir para você falar, aí você entra com a gente rapidinho, vou pedir o pessoal aqui para criar um link, e mandar aqui para você, quem também está acompanhando a gente, é a Ione, Ione faz como ele, e vai reclamar também, então a Ione está falando para fazerem como você, e reclamar, e pedir para que as pessoas possam estar aí agilizando, então a gente fica feliz com isso, a gente fica feliz com as pessoas que participam, a gente agradece as pessoas que participam, e naquela expectativa de a gente poder ser útil, a gente poder ser útil, e oferecer aí a oportunidade das pessoas estarem buscando aquilo que necessitam, então quero me deixar aí à sua disposição, para que você possa agradecer aos amigos, e que você possa voltar sempre, sempre que é possível, aí volte, traga mais informações, veja o que que os seus vizinhos, o que que o seu bairro está necessitando, e traz aqui, que a gente com certeza, a gente vai estar abrindo esse espaço, Sandrinho. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite, espero voltar aqui mais vezes, e a população de Pereira fica assim, muito obrigado por você estar acompanhando aí, a região também, e a gente tem que cobrar, só assim que a gente consegue melhorias para nosso bairro, nossa cidade. Maravilha, então tivemos aí a participação do Sandrinho da Codep, Sandrinho da Codep, que vem aí falando, e pedindo aí para que as pessoas também usem esse direito, usem o poder de fiscalização que tem, de pedir para que todos possam aí ser atendidos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí